Quando já sabemos o fim, temos interesse pelo início e o meio, Kim, um homem que está deitado embaixo de uma ponte com um ar de tristeza no rosto, encontra um grupo de amigos que logo o reconhece. Ali está acontecendo um piquenique de encontro de um grupo de amigos que Kim fazia parte há anos atrás, mas Kim não se sente mais um deles nesse momento da vida, que a plenos pulmões e com um misto estranho de emoções e sentimentos, toma o microfone do karaokê e canta desesperadamente uma canção. Essa canção vamos reconhecer mais adiante no filme. Depois de uma cena de não contentamento com tudo, Kim sobe na ferrovia e se atira para a frente do trem, cometendo um suicídio, que nessa trama não é spoiler, é apenas o início da trama que de trás para frente vai contar tudo o que precisamos saber sobre o que levou Kim a chegar a esse ponto. Sabemos que na vida há vários motivos que pode se levar ao suicídio. Alguns já conhecidos são o amor não correspondido, o emprego perdido ou o luto. Nessa trama, Lixandon explora tudo isso e mais um pouco para nos contar o drama do protagonista, que vive uma vida de altos e baixos como a de qualquer um. E quando vai definhando, tem que tomar a escolha de tirar a própria vida ou arruinar a vida daqueles que te ferraram. Em uma cena, o protagonista questiona quem matar com a arma que ele comprou com o seu único dinheiro. O agente da bolsa de valores que lhe tirou tudo? O prestamista que levou ele àquela ridícula situação? O sócio que fugiu com o seu dinheiro? Ou talvez a ex-mulher e o filho para que morram com ele? Nesse nível de dramaticidade, a trama vai rolando para momentos do passado que Kim foi muito feliz. E dessa maneira não linear, Lixandon vai mostrando um dos quebra-cabeças mais intensos do cinema. Questionando a existência humana, os traumas que a vida pode deixar e as lembranças nas pequenas coisas, que é boa parte do charme de Peppermint Cadre. Com vários episódios, a película vai trazer cenas engraçadas e também constrangedoras. Parece que a aventura do nosso protagonista não passa de a dura história de todo cidadão comum, que sofre com traumas, enganações, traições e erros. E alguns conseguem segurar a dor de viver assim. Outros têm a coragem de Kim.